Até minha sogra se tava mais forte. Eu quero só ver a entrevista. Oh, oh, oh! Não veio quilômetro que foi pau. Pogba. Di Maria. Hazard. Sensacional. Vai na samba, vai na samba! Foi, 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 foi nele! Enfimou a Moringa muito bem na bola. Um golão. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Saiu! Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Então a cara está a favor. Mas não pode dar bobeira. Não pode perder a concentração. Tá fina! Se ele não tivesse por ali, não seria perigoso! Foi, 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 foi ele! Agora a vantagem subiu pra dois gols. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém e quando marca, deixa o outro mais perigoso livre pra fazer o gol. Merecem tomar esse gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí, hein? Estamos agora com dois a zero no placar. Não é aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero... E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo. A vantagem é de quem tem dois a zero no primeiro tempo. Agora o если nope, né? Mas eu sou um cinco primeiro testem. Tchau. Um ano atrás. Quem tem dois a zero no third time? E caramba, o que também está parecendo... O que também tá scheme de dois a meteres. Um ano atrás. Um ano atrás. Um ano atrás... Quatro, uhなções. A pita, o juizão está valendo. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo.